Oi gente, tudo bem? Estou aqui para mostrar para vocês como é que está o andamento da obra. Hoje eu estou bem cansado, foi um dia que eu trabalhei bastante e agora eu estou aqui dentro da sala técnica. Aqui na sala técnica, o que estava faltando eu fazer da parte de isolamento? Vou mostrar pelo lado de fora da técnica que vocês vão entender melhor. Então, vocês estão vendo ali em cima, essa parte ali acima da parede, depois da madeira, tinha um buraquinho aqui que estava aberto. Aqui eu ainda não fiz, mas ali na técnica eu estava fechando isso hoje. Dá uma olhadinha ali como é que está ficando. Está praticamente pronto amanhã, acredito que mais um carrinho de massa por aí, eu já consigo finalizar aquilo ali. Aí finalizando aquilo, eu posso já vindo com as lãs. Essa lã é a que está lá no outro lado, lá na sala de gravação, que ela sobrou, passou um pouquinho para cá. Deixa eu mostrar para vocês outra coisa que eu fechei com massa hoje. Ah, deixa eu voltar aqui. Vocês devem ter reparado, mas aqui na parede, pode ver que a parede está bem suja. Também é porque caiu na hora que eu estava jogando, mas não é o principal motivo. É que aqui nessa parede eu ainda tinha algumas fissurinhas. Então eu fui fechando todas as fissuras, como dá para ver aqui. Então aqui eu fechei todas essas fissurinhas para não passar som para fora. Não adianta a gente ter uma parede, como eu já falei em outro vídeo, toda de concreto e alguns trechinhos estão abertos. Aqui na sala de gravação, ali em cima eu comecei a fazer a mesma coisa. Então eu já enchi aqui, ali no canto eu tinha um buraquinho lá que eu fechei. E aqui na sala de gravação, essa parede está praticamente pronta. Por que eu não terminei ela? Porque eu quero terminar de colocar a lã e as placas. A placa é uma placa que é muito pesada para trabalhar sozinho, não tem como. Em duas pessoas o ideal é cortar ela no meio e depois passar um gesso para fechar. Então foi o que eu fiz aqui. Então eu já comecei com uma placa dividida em duas. Já coloquei aqui a primeira parte. E aqui vocês podem ver, já tem bastante lã no teto. Amanhã eu vou continuar. O meu objetivo de amanhã... Deixa eu ir lá para onde tem luz, porque aqui está muito escuro. O meu objetivo de amanhã é finalizar todos esses buraquinhos aqui na parte da recepção também e da técnica. Terminando isso, aí eu vou colocar todas as lãs aqui no teto e vim colocando a placa de drywall. Terminando a parte do drywall, aí eu vou começar a revestir a parede com as lãs de vidro e lã de rocha dependendo do local. E eu vou mostrar para vocês sobre a parte... Sobre os... Tanto os absorvedores quanto os difusores. Onde eu vou colocar, por que eu estou colocando, por que o formato da técnica é dessa forma como vocês estão vendo aqui. Que tem sete lados. Tudo isso eu vou explicar em vídeos futuros. Então, se vocês quiserem ver isso, me segue tanto no Instagram ou no YouTube. Léo está aqui no Instagram. YouTube, Leonardo Stakonski. Valeu, até a próxima. E aí E aí Vamos lá.